O que é que é que é que é que é que é um vídeo que é um vídeo gtá. Bom pessoal, eu sou o Ibi. Sejam muito bem vindos para mais um vídeo de GTA. Eu agora ia dizer GTA Vice City. Está bonito, está. GTA 5. Temos aqui as missões do Michael. Falta-nos fazer mais uma antes de iremos ter com o Lester. Portanto, vamos já tratar disto. Código. Código. Desativam-me códigos. Por que é que isto não desativou códigos? Muito mal Já não se pode ver um filme descansado Meu Deus O que você faz? O que? É verdade? Porque eu continuo ouvindo uma matéria como esse, um copo como esse Vá para lá 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 Eu não acredito que você fez isso! Essa é a minha TV! Você não fala comigo assim Eu não acredito que você... A mãe estava certo sobre você Você não conhece nada melhor E você não pode ajudar Mas você é um c**** Então, por que você não faz algo? Por que você não está aí? Por que você não está aí? Por que você não me empolga? É isso que você quer? Ser empolgado por seu filho? Sim! Não! Eu só... Eu só... Eu só quero que você faça algo Além disso... Sente aí... Comendo! Sim, ótimo! Obrigado por sua c****** Vá para lá 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 Tem um pouco Vá para lá Vá para a rata Vai para lá Vá para lá Vá para lá Vá para lá Se 세�is Queda Vá para lá Irf습니다 Vá para lá Vá para aqui Vá para lá Uma peca 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 Quer ir em uma peca mon OTRO? Vamos! 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 Get Hamburg Você sabe que eu tenho grandes glands Biceride então Biceride? Você quer ir na bicicleta? Ok, ok, vamos lá na bicicleta Já não bastava o dinheiro que tens de dar Ok pai, tenho apenas a coisa para te mostrar Estou fazendo muito bem até que você apareceu Você sabe disso? Ah, não está para te correr, cala-te E você é sorte de estar até fora da casa Depois do estudo do estudo Se eu estarei com você Estou ouvindo a minha música Qualquer música nenhuma Opa, tá O que é o problema? Se qualquer coisa estiver errado, você pode apenas Ficar a sua morte e começar tudo mais Como é que eu posso desenvolver minhas próprias sensibilidades Quando a sua é tão incrível Fica-me Espera aí O que é que estava aqui atrás? Uns caras, borraram a sua mão Borraram? Estavam escondendo na cabeça, chorando de desculpa Você só tomou receita da sua propriedade Com o dinheiro dentro de mim Se fosse algo além do que você me disse É sobre você Ok, eles rouaram-a E quem sabe o que eles teriam feito se me encontram Eu não gostaria de fazer isso Eu gostaria de pegar isso Para quem? Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Deixa roubar o carro em paz Não está? Ei, não das cabo do carro, Michael Foda Olha Partei Uou, deixa eu mexer por dentro Olha 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 Bolas Ainda bem o carro não é meu Você está caminhando como um psicopata Michael? Você percebe isso? Ou você está tão alto em sua própria sensação de masculinidade que você acha que isso é normal? Ele não se cala ao puto nem por nada Agora vai Com um galo acabou Vou com a verde, a verde está fixa Pinto paus E sou eu? Olha, nem preciso me cansar Você deve se comportar como um ser humano Ei Pup, se você é um tipo de saúde, você deveria fazer um triathalon ou alguma outra crise de midlife Minhas pedras estão a cair, mas te humilizar faz isso tudo valente O meu corpo não é para trabalhar assim, mas eu estou tentando te abater Vamos, Jim, vim para você Não sei se eu tenho um ataca, é a sua culpa Ah, deixa-me pensar, o que vou fazer com todo esse dinheiro de TV? A Boa da frente Literalmente não é, é o tipo de coisa Opa, é para aqui Oh, cara Oh, cara Oh! 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 Vamos embora Michael! Tu consegues! Um caga! Nem sabia o puto! Oh! Sai da frente! Bora! Last Bush! O gajo não consegue sacar cabal! Está feito! Está ganho! Parece que estás comprando a sua própria TV! Isso é realmente legal, pai! Bom dia! Bom dia! Sim! Sim! Estou dando a minha melhor peça! Vamos lá! Estamos divertindo, certo? Você não sabe divertir se ela se sentiu na sua cara! Ah! Vamos lá! Eu quero dizer... ... 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 Que grande chapa, mano, sério, estou a mal. Ora, anda lá, Michael, só para cima. Ah, coitado. Aí, assim, aí. Bora. Eu enganei-me no botão e o gajo do grande chapa. Nadar também melhora a sua resistência. Estou melhor à resistência. Andar à bicicleta, nadar, correr. Olha, parece que a onda já tinha passado. Bom, para. Ei, direitos autorais de bombar. Epa! Epa! Opa, para fora. Ah! Você está tão fã. Você é tão fã. Vamos. Papão, você é loucura. Esses caras são sérias. Sim, eu sou eu. Eu estou falando de você em mim, cara. Ah, puta. Eu estou falando de você em mim. Ah, puta. Isso aí? É isso aí? Sabe? Vamos! Não, não, não. Ele está lá. Ele está indo atrás! Ele está indo atrás. 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 As armas. Ah, puta. Oh, meu Deus! S***! Estão nos atingindo! Espere aí, filha. Espere aí. Vá longe antes do meu pai te matou! Nós os perderá aqui! O que são essas pessoas? Oh, sabe? Muitas pessoas! Ah! Você o matou! Sim! Estão os 2 mortos. Vá embora! Você os matou! Oh, meu Deus! Isso não está acontecendo! Volte, volte! Vá longe! Vá longe, filho! É tudo bem! Eu vou te voltar ao teu irmão! Opa! O que é isso? Eu sou um acessório para o murder! Não, você não! Você é um acessório para a self-defense! Não, eu tenho que ser um acessório porque eu... Eu... Eu fiz algum tipo de ataque! Você fez algum tipo de ataque! Eu fiz algum tipo de ataque! E isso pode fazer minha testemunha inadmissível! Você não se esqueça de nada! Não haverá um acessão! Não haverá um acessão, se você estiver em acessão por fazer um acessão! Não, eu fiz algum tipo de ataque! Ah! Você não sabia que eu fiz um acessão até que eu disse que eu fiz um acessão! Então, isso deve ser uma coisa de confiança em confiência e honestidade! E os homens pornois são os melhores homens que eu posso ser com! Os homens pornois? Realmente? Ah! Eles realmente respeitam as mulheres e nos tratam bem! É o Santos, pai! O que você espera quando você se muda aqui? Certo! Essa conversa é... ... over! Você está escondando sua cabeça em geladas! Os 50 anos estão over! Mesmo os 80 anos estão over! Vê? Isso é o problema! Porque eles não estão over na minha cabeça! Bem, cresce! O que há? O sonho! O que é? O que é que o ahis! O que existe?! Por aqui! Então o que? Você não estava a despoilar o meu dia também? Eu não sabia que ele ia vir a você, eu só lhe disse onde você estava. Ele tem esse louco nos olhos e ele só foi. Eu tenho um cabelo. Eu vim com você. Como é que eu nos leve a casa? Você arruinou a minha vida. Tadinha. Chore um bocadinho. Coitado do Michael. Pisa ao cumprida. É garotinho do meu pai. Vamos aqui a janela. Expandir. Claro. Houve códigos. Houve códigos. Ele não deixa fazer nada. Perfeitamente normal. Ok. Agora. Desbloquear os atores de modo diretor. Terei se eles são full. Está bem. O que é que nós temos aqui do Michael? Não temos nada. Não. Só temos que ter aqui com o Lester. Portanto. Agora vamos trocar. Como é que nós estamos? Vamos trocar aqui para o... Para o Franklin. Falou que estava com uma branca lá. Vamos ver o que é que... O que é que são estas duas missões do Franklin? O que é que é da estilo, mano? Estou ao GTA. Está sempre... Os gajos estão constantemente a mudar de roupa. Isto está fixe. Competeções triatlo. Acho que não é bem o meu estilo. Ora bem. Temos aqui o pé em cima. Burling Hill. Temos aqui a Tonya. A Tonya. Vamos para a Tonya. Vamos para a Tonya. Vamos para a Tonya. Não, não. Deixa esse. Não seja um cara de inteligência. Agora dê-me isso. Não, não. Pega lá neste. Dê-me o carro, Tonya. Oh, Deus. Sim. Pois é, isto fosse mais rápido. Ei, tchau. Não há crimes aqui a acontecer. Não há nenhum carro blindado para eu roubar. Eu não precisava de dinheiro, malta. Onde andam os carros blindados? Aqui nada. Estou na dita. Para ti também. Ei, ai, 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 aii, ai... Isso é maluco, deusia! Sai da varanda! Bom, isto com a Tonya. Eu acho que a Tonya. Deve ser só lá. Deve ser só os coisas dos carros. Portanto... Sai da varanda! Que eu vou coer carros. Acho eu! Apareceu alguma coisita? Não. Não apareceu. Ok, bora. O que é que és? Diz lá, o que é que se passa filha? Ninguém no bloco sabe que você irá em Vinewood. Se ir em Vinewood significa que eu não peguei uma pipa como em 1992, então eu estou culpado. Cosa. Cosa. Desculpe-me? Desculpe-me. Mas onde é o teu amor para a hood? JB não está fazendo bem. Ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, cara. Nós vamos perder tudo. Ok. O que eu tenho que fazer? O mesmo que antes, Bú. Um pouco de ajuda com o carro. Já era de trever. Completamente doida. Bate ao guincho. Correr rápido. Nadar rápido. Por que é que nos ativa isto? Aqui, meu carro. Bora. Não vou deixar isto de novo. O que? Nós fomos 13? Mas você era um homem depois dessa noite. Mano. Toda vez com isto. E nada nem aconteceu. Tudo bem, baby. Eu sei que aquela doença não se resgastava. Tu tens de trocar o fornecedor, filho. É o nosso carro. Tu sabe a perda. Sim, sim. Eu sei a perda. Espero pôr a Latónia Ela que mexa-se Que é preciso ser burro Vai repetir Bom, aqui está uma dica Nunca arranca sem Pelo Majesta que a gente está no quarto Porque ela aleija-se Está bem, está bem, está bem Mas eu não me lembro da noite atrás do burguer Não isto de novo Temos como 13 Mas você era um homem depois da noite Mano, cada vez com esta dica E nada nem aconteceu Está tudo bem, bebê Eu sei que o burguer não se curte É o nosso carro Você sabe a dica Vem lá se despachas Mas é porque eu não tenho a tua vida Está bem Vambora É devagar devagarinho Resta É o nosso carro É o nosso carro Uou, 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 o que é que se passa? Tá Ouch Você sempre pensou que você era tão inteligente Lembra Davis High? Você não aprendeu mal na escola E você tem a sua matéria na cor, Davi Ainda bem que não ganhou o carro Ora bem Onde é que está o carro? Ah é este SIUI, já vi Estou a esperas Ah sério, o que é que tem a moeda? Vá! 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 Vá aqui em chatear Vá aqui em chatear Oh, o que está já fazendo? Vete isso pra cima Exatamente E Anda, vá, passa Caixa O wrong car Estás a brincar, então não é o seu carro Agora que é o carro É este Veja que ele também estava no coelho, se não estava? Estava a apontar para aquele primeiro Eu sou o que estou a fazer confusão Está a brincar, quem está? Não é o seu carro Estão a brincar, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá entregar o carro O novo proprietário não é boa coisa para os carregadores sem papéis J.B. soldou seu social para uma peça dois anos atrás Eu vejo o problema Isso é ruim Eu vejo o problema, mas eu só não vejo isso como eu Você é tão bom para cobrar um irmão agora? Eu estou aqui, não é? Eu estou cobrindo esse irmão há 20 anos Oh! Olha o que é já respondeu! Simpático! Bem, tudo à frente! Olhe como vou! Acontece? Acontece! Bora Está bem Está feito Visão cumprida Eu não tinha códigos Vocês não deixaram-me ter códigos Fogo Bom Está feito O que é que eu ainda tenho aqui Perdão Ainda tenho outra não é? Isto é o que? Garagem de Wall Street Eu tenho esta aqui Mas esta vai ficar para o próximo episódio Vamos fazer esta no próximo E depois vamos pegar o Michael para ir ter com o Lester Porque Ganhei-me Ele diz que tem duas missões ainda Como é isto? Como é que ele diz que tem duas missões? Não estou a ver aqui nada Isto é o que? Isto é o meu carro Só tem burro ali Bom, não interessa Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui Já sabe, espero que tenham gostado E a gente pense no próximo, ok? Fui! Fui! Fui!